É o Clã Clã em Sideline, diretamente da terra da tia Bete Essa aqui é a carga nossa Vamos levar um pau Vamos levar uma madeira hoje Hoje não é amanhã, né? Isso aqui não é pra hoje não Isso aqui é pra amanhã Aquela madeira é sadia Já tem uns diazinhos que vamos levar uma ripa atrás, né? Hoje é o dia aí, ó Tá encapuzada aí a ripa Olha que massa Vamos colocar essa aqui primeiro Essa aqui é a carreta que tá desintegrando, né? A gente vai viajando nela Ela vai soltar uns pedaços na rua Olha aí Tem que abrir isso aí, produção Sobrou um pouco de carreta na madeira, né? Qual que vai ser o título do vídeo? Marrando o pau Vamos colocar a plaquinha lá Já que nós Nós já sabemos o que nós vamos levar, né? Ripa É ripa Percebi que vocês gostam de ver as operações aí De amarramentos, desamarramentos Então, gente, quantas a gente faz umas aí? Essa prancha aqui não sei não, viu? Bichinha tá meia zoada Tava uma carga de... Um navio chegando lá no fundo, lá, ó Olha lá que legal, ó Já pra vocês verem lá Tem uma parede branca com azul Passando lá no fundo, lá Daqueles grandão Carregado de carro, né? Tem um caboclinho lá do... O caboclinho não O pessoal lá do... Do Greenpeace Eles vieram aqui Se for ano passado que aconteceu, né? Eles entraram aqui dentro Não sei como Pra mim tinha maracuta aí Isso aí Uma jogada de marketing Alguma coisa Porque Achar uma coisa meio absurda, né? O que eles fizeram Aqui tem... É um ponto de descarga forte da Volkswagen, né? Esse portozinho nosso aqui, né? Tem não sei quantos carros aí dentro, né? Que vem naquele navio lá Que tá passando lá atrás agora, né? Vem da... E nesse tanto de... De carro aí Esse pessoal conseguiu infiltrar aqui dentro Tá até no YouTube aí o vídeo deles, né? Eles conseguiram entrar aqui dentro do porto Foi lá no estacionamento lá atrás, lá Tirou todas as chaves de não sei quantos carros 700 600, 700 carros Tudo a diesel, né? Que tava aí parado aí dentro, né? Pronto pra... Pra sair na cegonha, né? Tiraram todas as chaves dos carros E pregaram um adesivinho no motor deles, né? Motor no volante Achei cheio os carros de adesivo Falando que aqui lá tava destruindo o mundo, né? Falando que ele... Que tava destruindo o mundo, então Obviamente foi todo mundo preso Todo mundo foi pro pau Aí eu não sei o que que virou aí na questão do... Do... Quem que facilitou a entrada deles, né? Que pra mim isso aí foi... Foi facilitado Vamos engatar ela lá Vamos puxar aqui pra fora aqui Que não tem espaço pra me amarrar ali, né? Mimi Pegou, pegou Controlou, controlou Suspendeu um pouquinho Que aí fica mais fácil da gente ir Levantar as pernas dela, né? Porque a carga tá bem alta ainda Pra complementar Credo Currui-se Se alguém falar que as carretas é velha, inveja Pura inveja Tudo nova Zerada Zero bala Zero bala Zero bala Zero bala Vamos lá. Vamos arrastá-la para fora? Até sujei de graxa aqui. Bora amarrar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás de mim. Vamos lá atrás de mim. E amanhã é lá para baixo, lá para perto de Plymouth. Plymouth. Uma coisa assim, nem sei mais, nem lembro. Vamos lá. 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 Vamos lá em cima de cima de novo fiota. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. da sacra de mídia vai passar a cinta lá por cima né essa aqui também passou pra de lá mais uma tem que ser daquelas cumpridas senão ela não vai voltar não vai fazer o giro do outro lado de lá tem que ser daquelas cumpridas essa azulzinho aqui é um por aqui é só não foi foi é uma parte aqui que é mais baixa mais curta essas aqui que não é tanto cumprida e como é que fica ver se a gente acha uma catraca que dá a gente acha que é um por aqui e aí Vamos lá. Quer ver a saída aí agora. Quer ver se a Benedita sai daí. E aí, neguinho? Vamos usar essa pequena aqui. Essa aqui não dá pra fazer força igual a outra. Essa aqui eu uso o peso do corpo puxando pra baixo, a cara tem que empurrar ela pra cima. Não vai dar. Que foda. Vamos ver se vai pegar pelo menos essa daqui. Será? Pegou. Esse aqui pegou. Pegou porra nenhuma. Pegou meu ovo que pegou. Caceta, hein? Hum... Maguei. Maguei magoado. Será que essa vai? Essa parte de baixo dela aqui é mais alta. O povo passa e fica olhando e conversando sozinho assim. O cara tá doidinho da cabeça, rapaz. Olha lá. O cara conversa com a cinta. Fica trocando ideia. Ela igual doida, olha lá. Aí esse cara nem sabe, né? O negócio que não é clandestino. Vamos ver se essa outra aqui vai pegar. Não, joga uma cinta mais comprida aí. Vai clandestino. Mais uma aqui. Mais uma ali no fundo. Aqui tem que ser daquelas cumpridas. Aquelas curtas aqui. Não tá indo lá não. Isso aqui é das boas. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E geralmente a cinta tem que ficar reta, né? Se ela ficar com dobra lá em cima, lá... Aí ela não faz o trabalho que ela deveria fazer, né? Mas essa já foi. E eu sou da opinião. Olha o conselho do clã clã. É... Quando você tiver que levar um pau atrás, é melhor você prevenir do que sentir o leite derramando atrás depois. Aí depois que o leite derramou, já era. E volta amanhã. Então você previniu... Pra não chorar com o leite derramando atrás depois. Vocês estão entendendo, né? E aí... Olha aí, ó. Bonita. Quatro na frente. Pelo menos não vai pra cima da cabina. Três naquela do meio. Segurando as de cima, né? E, obviamente, todas elas estão segurando naquelas de baixo. E duas lá atrás. Total duas, quatro, sete, oito, nove. Nove cinta. Pra ter segurança. Pra não sentir o leitinho derramar atrás depois. Aí pegamos a nota. Obviamente não tem o endereço lá, o código postal do sujeito, né? Vamos procurar lá depois, amanhã. Pode a gente ir lá amanhã, né? Vou dar a última controlada pra ver se tá tudo ok. A placa eu coloquei. Aí. Tudo 100%. Trava da quinta roda tá colocada. Carga tá amarrada. Vou botar essa cinta pra cá. Sinal elas vão cair aí. Só ir embora pra casa. E amanhã é outro dia. Curtiu já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Beijão na bunda, galera. Até a próxima. Puma.